Sinto saudade de você a toda hora Eu sei que o tempo demora pra te encontrar Estou com saudade de você a cada instante Estou com saudade de você a cada momento que passei Ao seu lado, como é bom te amar Sem você não sei o que fazer da minha vida Sem você nada faz sentido, minha querida Meu coração não deixa de te desejar Meu coração não deixa de te amar Sinto saudade de você a toda hora Eu sei que o tempo demora pra te encontrar Estou com saudade de você a cada instante Estou com saudade de você a cada momento que passei Ao seu lado, como é bom te amar Sem você não sei o que fazer da minha vida Sem você nada faz sentido, minha querida Meu coração não deixa de te desejar Meu coração não deixa de te amar Sem você não sei o que fazer da minha vida Sem você nada faz sentido, minha querida Sem você nada faz sentido, minha querida Meu coração não deixa de te desejar Meu coração não deixa de te amar Meu coração não deixa de te amar Sem você nada faz sentido, minha querida